Essa é a Feimaf 2015, eu estou no stand da GF Machining Solutions com o Edson, que é o diretor-geral. Edson, fala um pouco pra mim agora sobre a GF no mercado brasileiro. Ok, Manu, tudo bem? Boa tarde. A GF no Brasil é líder no segmento de eletrosão. Temos uma participação do mercado de mais de 60%, onde já estamos como uma filial no Brasil há décadas. Isso nos traz um argumento bastante forte para os nossos clientes, que é a estabilidade, credibilidade, sabendo que somos uma filial aqui e não simplesmente uma representada. Temos todo o apoio da nossa Matrizes na Suíça, onde nos ajuda muito, nos suporta para o atendimento final ao cliente. Também temos os destaques que aqui nós temos apresentando na feira, além dos centros de usinagem, máquinas de eletrosão, que estamos apresentando aqui. Bom, Edson, em cima disso que você acabou de nos falar, fala um pouquinho mais exatamente o que vocês trouxeram para a Feimaf 2015. Manuela, posso dizer para você que os destaques principais são os centros de usinagem de alta velocidade, onde somos líderes nesse segmento, e as máquinas de texturização a laser, onde que é um segmento completamente novo, uma grande tendência de mercado, onde que com essa máquina você evita toda a texturização química. Toda a texturização dos moldes é feita diretamente no molde, sem a necessidade de tratamentos químicos na máquina. Que isso para o meio ambiente é muito importante. Além da diversidade de texturas que você consegue fazer, ou seja, os designers das peças têm uma liberdade muito grande para criar a vontade. E com essas máquinas, o produto final é o principal foco. O que eu vou conseguir tirar no produto final. Esse é o principal foco dessa máquina. Bom, notavelmente é uma empresa de sucesso, uma empresa tecnológica que atende muito bem ao mercado internacional e o nacional. Edson, vamos fazer um convite agora para as pessoas que quiserem se informar um pouco mais, entrarem no site de vocês? Com certeza. O nosso site é www.gfms.com. No nosso site vocês vão ter todas as informações, toda a nossa linha de produto, que é bastante abrangente. Não só os produtos como eventos, feiras, tantos eventos fora do Brasil como dentro do Brasil, casos de sucesso, onde vocês podem baixar os nossos catálogos, baixar os nossos newsletters, ter toda a informação do grupo. É um site muito bem elaborado, também com partes dele em português para facilitar o acesso. Tenho certeza que vocês vão tirar das nossas informações todos os nossos contatos, links para nos encontrar e para que a gente possa fazer um melhor trabalho junto com vocês. E eu te convido a ficar conectado na TV Business, porque a gente tem muito mais para você. Legenda Adriana Zanotto